De madeira, faz no barco. Fazer uma estação de barco. Coloca uma madeira em cima da árvore no barco. Acho que tá bem legal. Nossa, eu tô indo uma caverna. Eu achei uma caverna, gente. Não, irmão. Faz uma estação de barco. Não, mas faz uma estação de barco primeiro. Por favor. Ah, tá. Então vem aqui me ajudar a minerar. Não, faz mais estação de barco. Sim, faz mais estação de barco. Léo, não começa. Vai lá e faz. Agora não. Sim, faz agora. Alguém faz a estação de barco, por favor. Olha pra tomar parra de um barco. Ah, que velho. Eu não consegui fazer o barco. Que droga. Eu tenho bastante madeira. Vou lá fazer. Preciso de uma parra. Você vai fazer a estação de barco? Sim, vou fazer. Tá, Léo. Pode vir minerar. Vai levar a gente. Faz uma parra de um barco. É, mãe? Nossa, achei muito carvano. Léo, vem aqui minerar. Ajuda. E eu já pra Ana fazer a estação de barco. Já fiz ouvinte madeira. Constrói a casa. Alguém constrói a casa. Tá bem. Ana, você tá fazendo a estação de barco? Eu tô tentando fazer barco, só que eu não consegui. Você vai fazer uma parra. Opa, desculpa, Enzo. Tá fazendo a parra, aí você vai conseguir. Desistir aqui. Aí você faz a parra. Aí você consegue fazer a estação de barco. Agora eu consegui fazer barco. Pra fazer o meu. Lorena, não faz um barco. Constrói a casa com madeira. Não, não faz um barco. Não precisa de um barco. Ah, precisa sim, porque a gente é quatro. Cada barco deve estar dois. A gente precisa, e aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu vou entrar no barco com você, tá? Tá bom, mãe. Olha, eu não me enrola. Ai! Não! Por que? É, mas minha picareta quebrou aqui. Irmão, não dá pra ficar aí, tá? É, por favor, eu não me enrola.